Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, já. Cheguei cedo demais. E aí? O que é isso aqui? Não é? Acho que no final de ano pega fogo. Agora, para a corrida lá, eu vou ficar um tempo meditando, desenhando, até a hora chegar. E aí, vamos fazer a corridinha aqui dentro, não sei onde é exatamente, mas vamos lá. Certo, certo. Até a próxima. Largada, aquela hora, daquela tensão. Sete, seis, quatro, três, três, delícia, vou mostrando tudo. Falta um pouquinho para a largada. Está aqui, olha. Deixa eu dar um zoom. Sandrinha, a minha paquita está concentrada. Veja o pódio. Veja o pódio. Veja o pódio. Preparados? Deixa eu entrar. Se não tiver também, já era. Pessoal, a largada da Goal Airport Run. E aí, eu vou... Four, três, vou... ! ... ... E aí E aí E aí vai que aqueçar Voltei agora gente muito legal correr do lado dos aviões cara Tinha um trajeto lá que a gente passa numa rotatória lá Aí vai pra não sei onde Depois vai pra não sei onde Entra e sai do lado assim do aeroporto Do estacionamento dos aviões lá Você vê o avião carregando, descarregando Muito louco, mano Gostei muito da prova Gostei muito Não sei se vai ter algum sorteiozinho aqui Mas eu vou ficar de olho Vou ficar aqui de olho aqui pra ver se tem mais alguma coisa Mas gostei muito Muito louco Nível internacional Sem fim Aí eu tô pensando Falei assim No eventozinho desse aqui não vai vir ninguém Tudo, pá Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá Aí eu chegar aqui tem Francisco Cipó Tem umas meninas do Da Loasa Para, mano Motivo A premiação é uma passagem de avião E de volta pra qualquer lugar do Brasil e do mundo Por isso que negou O pessoal vai vir Quer viajar direto Então Tá, talvez eu feche a premiação E depois vou pra minha casa Mas foi muito louco o circuito Nossa senhora Muito da hora, cara Vou aproveitar muito hoje Muito louco A gente correu dentro do Dentro do estacionamento lá Do aeroporto lá Daí Viu o avião descendo Outro subindo Estacionamento Colocando carga Descendo carga Mano, muito louco Fisa federal Os caras da 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 Suat Da Suat Mano, muito louco Mano, muito louco Gostei muito Foi muito da hora Eu posso Estava aqui Estava aqui A Saco O Transcendidor de hoje Principalmente de Lattes Já precisa de inscrito Arena Box Academia E já era Até que é Além dos agradecimentos especiais A equipe Correio Viver Que fez a reserva da inscrição Para o evento de hoje Foi muito bom Muito legal Muito obrigado Para barulhos Gostei muito Eu quero saber uma coisa aí Estou rezando Rezando Meu número 1 11 e 58 Vamos ver sobre aí Agora que eu estou em casa Pessoal Eu posso Falar melhor Isso aqui que é kit Isso aqui que é kit Eu vou dizer Parabéns Esporte Fuse Isso aqui que é kit Isso aqui não Isso aqui é uma gota única Que eu comprei lá Que eu ganhei lá Isso aqui é do meu assessor Isso aqui que é kit Então Que as outras organizadoras Aprendam como faz Como era antigamente